E aí pessoal, a primavera chegando, a gente com vontade de renovar, renovar suas casas, os seus apartamentos, enfim, novos objetivos. Então, eu trouxe hoje para vocês um apartamento aqui na Avenida Itajaí, de três dormitórios, churrasqueira, lareira e muito perto da Praça da Incol e também do Clube União. Vem comigo conhecer esse apartamento que está uma graça. E aí pessoal, hoje convidando vocês para conhecerem esse apartamento gostoso, ou melhor, uma casa num apartamento. Como se nós estivéssemos morando numa casa, numa localização super privilegiada aqui na Itajaí, perto do União, perto da Praça da Incol e perto desse xizáfere que vai ser construído aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse piso original. Gente, hoje, mais do que nunca, a madeira está super em alta. O parquê, o tabuã voltou para trazer para os nossos lares e esse aconchego que a madeira nos traz. Venham conhecer. Aqui temos essa deliciosa lareira e esse espaço gourmet que foi feito pelo proprietário, que é um chefe de cozinha e que fez essa deliciosa cozinha aqui integrada com a sala e com essa vista gostosa que apesar de ser um andar baixo, nós temos como quadro essa vista super agradável aqui com verdes e com essa primavera aqui que logo, logo vão estar floridas. Olhem que delícia esse espaço, gente. Então, nós temos aqui churrasqueira, temos também forno à lenha e essa integração que faz com que os nossos momentos com amigos e com a família fiquem tão gostosos, onde o chefe pode ficar compartilhando esses momentos maravilhosos em grupo. Não esquecendo de dizer para vocês que tudo isso aqui fica, a cozinha fica toda montada, os móveis fixos todos do apartamento ficam, né, splits. Então, realmente tem muito valor agregado neste móvel e vocês não podem imaginar o valor que está sendo ofertado esse móvel. Pessoal, nós estamos falando aqui de um apartamento de três dormitórios, uma suíte master com closet, um closet com ventilação direta, o que é muito raro hoje, né? Estamos falando com mais dois dormitórios com uma suíte americana, que atende os dois quartos. Aqui nós temos um gostoso lavado, todo mobiliado e aquilo, né, gente, tudo que a gente ama, a gente vende com muito prazer. E este apartamento em especial, ele fechou em gênero e número com o meu perfil de decoração, com o meu perfil de lar, de casa, gostosa, que nos abraça. Venham conhecer agora a cozinha e a sala de jantar. A gente poder também ter a cozinha integrada aqui, né, na sala de jantar, com ar-condicionado, tudo montado. Essas janelas amplas aqui, onde você pode ter a lavanderia também, que o quarto de empregada foi transformado em lavanderia, mas o proprietário preservou o banheiro da funcionária. Então, pessoal, eu convido vocês a conhecerem este apartamento, que na verdade é como se fosse uma casa, numa localização super privilegiada da rua Itajaí, aqui perto do União, perto da Praça da Incol, perto deste Zafari que vai, está sendo construído. O prédio antigo, mas todo, todo arrumado. Este apartamento, inclusive, foi todo reformado. E aqui nós temos três vagas individuais de garagem, com quase 160 de área privativa. Meu Deus, é uma oportunidade única para você que está querendo morar, que está querendo renovar o seu lar, o seu espaço. Me chame 99711414, para você poder conhecer esse delicioso apartamento.